Bem-vindos à apresentação sobre exercícios de razões mais avançados. Vamos começar a resolver exercícios. Suponhamos que temos uma turma... Esta caneta não é a melhor. Deixem cá ver. Muito bem. Na turma, o número total de alunos é 57. Além disso, digo-vos que a razão de raparigas, que designarei por G, para rapazes, que designarei por B, é igual a 4 para 15. Esta é a parte interessante. Até agora não parece muito difícil. A pergunta que vos faço é... Quantos rapazes têm de sair da sala para que a razão de raparigas para rapazes seja 4 para 11? Isto é fascinante. Podemos começar por determinar quantos rapazes e quantas raparigas têm a turma. Já aprendemos a fazer isso nos exercícios de introdução às razões. Sabemos que o número de raparigas mais o número de rapazes é igual a 57, porque há 57 alunos na sala. E também sabemos que, se pegarmos nesta equação e multiplicarmos ambos os lados por rapazes, o número de raparigas é igual a 4 sobre 15, vezes o número de rapazes, certo? Depois, podemos introduzir isto nesta equação e dá 4 sobre 15B mais B é igual a 57. Isto é o mesmo que 19 sobre 15B é igual a 57. Vou organizar isto um pouco. Separamos isto. Agora passamos aqui para cima. Então, B é igual a 57. 57 vezes 15. Tudo sobre 19. Multiplicamos ambos os lados por 15 sobre 19. 57 a dividir por 19 é 3. Então, B é igual a 45. Sabemos que o número total de alunos na turma é 57. G mais B é 57. Portanto, sabemos que há 12 raparigas, certo? 57 menos 45. Muito bem. Já sabemos que a turma tem 45 rapazes e 12 raparigas. Vamos escrever isso. Há 12 raparigas e 45 rapazes. A pergunta é, quantos rapazes têm de sair da sala para que a razão de rapazes para raparigas seja de 4 para 11? Este é o número de raparigas, 12. E este é o número de rapazes. Suponhamos que X é o número de rapazes que têm de sair da sala. Se X rapazes saírem da sala, a nova razão será 12 raparigas para 45 rapazes menos X rapazes que saírem da sala, certo? Se isto vos fizer confusão, reparem bem. Começamos com 12 raparigas e 45 rapazes na sala. E dizemos que X rapazes vão sair. Então, a nova razão será 12 para 45 menos X. E esta parte do exercício diz-nos que esta nova razão será 4 para 11. E pronto. Criamos uma equação com uma incógnita. Agora, é só determinar o X. Espero que isto não vos faça muita confusão. Limitámonos a determinar o número de rapazes e raparigas que estão na sala. Neste momento, definimos X como o número de rapazes que têm de sair. E, por fim, dissemos que a nova razão será o número de raparigas para o novo número de rapazes, que é 45 menos X. E isso será igual à nova razão. Vamos, então, determinar o X. 12 vezes 11 é 132. 132 é igual a 4 vezes 45 é 180, menos 4X. Agora, vamos determinar o X. Suponho que já o consigam fazer. Podemos dizer que menos 4X é igual a menos 48. X é igual a 12. Pronto, já está. Podemos afirmar que, se 12 rapazes saírem da sala, a nova razão de raparigas para rapazes será de 4 para 11. Faz sentido? Se 12 rapazes saírem da sala, a razão de rapazes para raparigas seria 12 para 33, certo? Porque 45 menos 12 é 33. Se dividirmos o numerador e o denominador por 3, isso será igual a 4 para 11. E aqui está. Está certo. Parecia um exercício muito complicado. Mas, afinal, não era assim tão difícil, se nos sentarmos e manipularmos os dados algebricamente. Vamos resolver outro exercício. Suponhamos... Isto às vezes falha. Suponhamos que a razão de maçãs, que designarei por A, para bananas, que designarei por B, num sexto, é igual a 5 para 19. E, ao adicionarmos 23 bananas, ao adicionarmos 23 bananas, a razão de maçãs para bananas... Aliás, vamos escrever já. Passamos a ter mais 23 bananas. É igual a 10 para 61. A pergunta que vos faço é a seguinte. Que quantidade de fruta temos no sexto? Quantidade de fruta. Que confusão. Depois de adicionarmos as bananas. De adicionarmos bananas. Na verdade, dei-vos uma pista. Quando escrevi o enunciado original. Disse que a razão de A para B, em que A corresponde ao número de maçãs e B é igual ao número de bananas, a razão de maçãs para bananas é igual a 5 para 19. Ao adicionar 23 bananas, a nova razão passará a ser o número de maçãs para B mais 23 e será igual a 10 para 61. Como resolvemos isto? Mais uma vez, temos duas equações com duas incógnitas. Sabemos que... Vamos simplificar esta equação primeiro por ser um pouco mais complicada. Se fizermos a multiplicação cruzada, sabemos que 61A é igual a 10B mais 230. Se dividirmos ambos os lados por 61, ficamos com A igual a 10 sobre 61B mais 230 sobre 61. Certo? Agora podemos pegar nesta equação e multiplicar ambos os lados por B. Então, dizemos que A é igual a 5 dezenove avos B, certo? Ambas as expressões são iguais a A. Portanto, podemos dizer que são iguais uma à outra. Ficamos com 5 sobre 19B é igual a 10 sobre 61. B mais 230 a dividir por 61. E agora determinamos o B. Pode parecer complicado à primeira vista, mas é apenas uma equação linear básica. Para economizar tempo, uma vez que já só tenho dois minutos, vou dizer-vos o resultado. Fica B igual a 38. Se B é igual a 38, e sabemos que a razão inicial é de 5 para 19, é fácil. Dizemos que A é igual a 5 sobre 19 vezes 38, que é igual a 10. O número inicial de maçãs era 10. E o número inicial de bananas era 38, certo? Assim sendo, começámos com 48 peças de fruta. A essas, 48, adicionámos 23 peças de fruta, certo? E 48 mais 23 é igual a 71 peças de fruta. Vamos rever no instante o que dissemos. Dissemos que a razão de maçãs para bananas é de 5 para 19. A corresponde ao número de maçãs e B ao número de bananas. Ao adicionar 23 bananas, passámos a ter B mais 23 bananas. A razão de maçãs para o número total de bananas passa a ser 10 para 61. Usei estas duas equações, duas equações e duas incógnitas, determinei o A, fiz a substituição e, por fim, determinei o B. Não fiz nada complicado. Sei que temos aqui muitas frações, mas se resolverem as equações, verão que bate tudo certo. Consegui determinar o A e o B. Adicionei as 23 peças de fruta e obtive um total de 71 peças de fruta. Acho que agora já estão em condições de tentar resolver os problemas de razões mais difíceis. Divirtam-se!